No balcão de vendas, uma fila para adquirir o produto que neste tempo quente virou o centro das atenções, o ventilador. Porque o calor está difícil, está muito. Até o vento do ventilador fica quente. Até agora eu aguentei, mas não dá para aguentar mais não. Para fugir do calor, alguns consumidores escolhem outras opções, como climatizador e ar-condicionado. Eu adquiri um ar-condicionado para estar dando aquela amenizada no calor. A onda de calor não aqueceu apenas as temperaturas, mas também o comércio local. Este gerente conta que até o meio deste ano, o movimento estava mais lento, com uma redução de 40% nas vendas. Mas nos últimos 15 dias, as compras dispararam. E o item mais procurado é o ventilador. Por dia, são vendidas cerca de 50 unidades. A nossa expectativa é de aumentar em mais 100%, 200%, até 300% as vendas em relação ao período atual. De 15 dias para cá, é dobrar esse faturamento. E aí